Os campeões estão de volta à competição que venceram com um categórico 5-0 na final frente ao Sunderland. Uma goleada que até pode fazer parecer que foi e tudo facilidades, mas quem esteve lá dentro de campo conhece bem a qualidade desta Premier League International Cup, que o Futebol Clube do Porto vai tentar conquistar mais uma vez. É sempre bom regressar, é uma boa competição, ainda por cima no ano passado conseguimos ganhá-la e este ano acho que vamos entrar em todos os jogos para ganhar e fazer uma boa campanha, que é isso que queremos. E pela voz do capitão já se percebeu que mesmo que entrem na prova como campeões, isso não vai mudar nada porque a ambição vai ser a de sempre, mesmo que já na fase de grupos o Futebol Clube do Porto B apanhe equipas como o Arsenal, o Bayern de Munique e o Reading. Está visto que vai ser exigência alta para a equipa de António Folha que vai estrear-se na competição frente ao Reading. Vai ser um jogo difícil, como são todos os jogos nessa competição. Desfrontamos equipas muito fortes e é isso, vamos dar o melhor de nós para conseguir ganhar o jogo e entrar bem, entrar com pé direito. O jogo com os ingleses é nesta sexta-feira às 19h e vai ter transmissão em direto no Porto Canal.